Fala galera, tô lançando o projeto Patrocínio Solidário e olha que já comecei a receber arrecadações que começam dentro de casa que eu já pedi a família e os amigos e se você quer doar ou receber doações, por favor, entre em contato comigo através do meu WhatsApp 99283-3671 e faça sua doação ou faça sua inscrição para poder receber doações de roupas de frio ou roupas infantil, adulto, quiserem doar brinquedos, roupas, moletons, cobertores por favor, gente, entre em contato e me chama aí que eu quero ajudar as pessoas e quero também que vocês me ajudem a ajudar pessoas Gente, e a solidariedade começa já dentro de casa, olha só o que eu já arrecadei só entre alguns amigos mais próximos e meus familiares então vamos ajudar, se quiser ajudar vou deixar o contato